O Esporte é campeão. Como é, Bala? O Esporte é campeão. Quanto? 2 a 0 o Esporte dele. 2 a 0 o Esporte? 2 a 0. Agora, tem que ter cuidado. O Ceará não é uma equipe boa. Ele vai ver a diferença agora aqui em Pernambuco. O torcedor, com certeza, não tenha medo que o Esporte vai atropelar o Ceará aqui. Agora, tem que ter cuidado. O Zorrinha pediu aí para me responder esse vídeo. Se esse gol de ontem contra o Ceará no finalzinho era o gol do título, com certeza. Está tudo normal em Recife. Ceará campeão de novo. Nada mudou. E outra coisa, amanhã vai dar bom dia. Ela nem fala. Está na hora da resposta. A gente ficou bem caladinho. A gente ficou só esperando o momento. Sabe, porque para falar besteira, é muito fácil. Agora, quando a coisa acontece, eu quero ver aparecer. Cadê, nesse momento, o Carlinhos Bala? Cadê, nesse momento, o Neto Baiano? A galera me mandou aqui no direct o vídeo do rapaz aqui, do Carlinhos Bala, que eu lembro mais dele pedindo para o Aloysio abrir as pernas lá naquele jogo do cheque, do Fortaleza CRB. Essa é a minha memória mais recente do Carlinhos Bala. Quando eu lembro de Carlinhos Bala, eu lembro dele pedindo lá para o time levar gol. No Ceará, eu sou Fortaleza, faz o L. E Pernambuco, eu sou Pernambuco, meu irmão. Esporte Clube do Recife, campeão da Copa do Brasil 2008. Se vocês não acharam bom, é problema de vocês, beleza? Mas o esporte vai atropelar e é 2x0 o esporte, meu amor, viu? Atropelou ou não atropelou? Cadê o atropelo do esporte em cima do Ceará? Cadê Carlinhos Bala nessa hora? E cadê o cheque? Essas são as questões que nunca vão ser respondidas. É, você botou condições aí que jamais Carlinhos Bala terá coragem de responder, né? Porque é um fruxo, porque é pequeno, porque é um jogador que fica mostrando cheque para mostrar uma saída de não cair para a quarta divisão, mostra o tamanho do que ele é. Então, é um jogador pequeno, né? Achou que o gol lá que o Ceará infortuitamente acabou fazendo no jogo, né? Do Richard, aquele sem querer lá, que acabou sendo 2x1, tinha sido o gol do título do esporte. Não foi, Carlinhos Bala, não foi. Vocês perderam. Você perdeu. Neto Baiano, você perdeu. Vocês foram derrotados. E eu gostei muito da postura do Magno Alves hoje, com a taça, com respeito, sério, focado. Aquilo ali me deu uma resposta de, vamos ganhar. Pelo respeito que o Magno demonstrou segurando aquela taça. Aquele respeito que o João Marcos... Dois caras fodas seguraram aquela taça. João Marcos e Magno Alves. Não tinha como a gente perder. Dois caras muito fodas na nossa história. Não tinha como dar a outra. Tinha que ser tri. E é nós que é tri. Chora Neto Baiano, chora Carlinhos Bala, Douglas. Chora a nação rubro-negra do Recife. E chora Luiz Heitor. Não posso deixar de esquecer. Foi muita arrogância na nossa live. Cara, eu fiquei aqui, ó. Respirando, contando até 10. Vou falar, velho. Hoje eu posso falar. Hoje tem gol foi a gente. Mas eu aguentei, assim, numa paciência de um monge budista. Entendeu? O tanto de asneira que eu tive que aguentar. O tanto de arrogância que eu tive que aguentar. De um time normal. Absolutamente normal. É um time... O esporte do clube do Recife é um time normal. Não tem nada demais. E é bom vocês baixarem a bola. Porque vocês estão viajando na maionese. O time de vocês é absolutamente normal. Normal. É um time... É um bom time? É um bom time. Normal. Só isso. Tem nada demais. É um time bom. Normal. O Ceará pode jogar no mesmo nível. E jogou aqui no primeiro jogo da final. Entendeu? É um time normal. Tem nada demais. Então, baixem a bola, pô. Baixem a bola. É melhor pra vocês. Baixem a bola. Ou não, né? Tomara que eles fiquem com essa bola aí toda inchada aí. Melhor. Também. Também tem isso. Porque é impressionante, cara. Os caras estavam dizendo que ia atropelar. Ia passar por cima do Ceará. Que eles eram melhores. Melhor futebol do Nordeste. Acho que deram... Hoje foi um choque de realidade. Porque mesmo o Ceará quebrando a bola, não conseguiu fazer mais do que 1x0. Ainda pipocaram nos pênaltis em cima do Ceará. É isso, né? Futebol é resolvido em campo. Não é na fala. Não é na base da arrogância. É resolvido em campo. Em campo, o Ceará foi melhor nos dois jogos. Porque o Ceará teve capacidade de golear o esporte lá no Castelão. Teve capacidade de golear. Acabou vacilando. Levou 2x1 no final. E na linha do retiro, eles só fizeram 1x0. Foi pros pênaltis. O Ceará foi superior e foi campeão do Nordeste. Então, chupa Carlinhos Bala. Chupa aí também Neto Baiano. Chupa toda a galera do esporte que foi arrogante. Que chegou aqui nos nossos comentários. Aqui no nosso YouTube. No nosso canal, falar que o esporte ia atropelar. Chupa todos também que quiseram apavorar torcedores do Ceará. Torcedores comuns que estavam em restaurantes, em bares, lá em Recife. E quiseram aparecer lá, ser palhaço e chamar atenção. Chupa todo mundo, tá? Porque o Ceará que foi campeão. E é isso que importa. O título que é tri, é o vozão hoje. Quem foi campeão foi o Ceará. E é isso que importa. É isso que vai ficar na história. Beleza? Pronunciamento oficial de Carlinhos Bala depois da final da Copa do Nordeste com o Ceará campeão. E aí, Bala? Primeira coisa, primeira coisa. Torcida do Ceará. Parem de estar me mandando mensagem. Olha aí, olha aí. Ó. É só o Ceará aí. É só o Ceará, ó. É só o Ceará. Ô. Opa aí, opa aí, opa aí. É só vocês, pô. Comemore o título de vocês. Já foram campeão. Parabéns. Agora já virou a página. Agora é Série B. O Ceará vai subir. Vai subir, com certeza. É junto com o esporte. Agora vai me apanhar lá e cá. E pare de encher o saco. Acabou-se, acabou-se. Já estou falando. Vocês estão enchendo o meu saco. É mensagem o tempo todinho de vocês aqui no meu celular. Isso aqui não é de ninguém, não. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, meu filho. Já sabe, né? Se inscreve por aqui, deixa o teu like, compartilha com os amigos e pode ficar ligado que vem muito mais notícias sobre o Vozão pra você. Bora, Vozão! E bora pro racha!